Me diga como andas a tua vida, que eu direi pra você quais são as tuas crenças. E eu vou dar um exemplo pra você. No vídeo de ontem, eu vou até tomar o exemplo do vídeo de ontem, que eu citei a atriz Marina Rui Barbosa, porque as meninas do blog me pediram, por ter sido um casamento super bonito, etc, me pediram pra falar dela. E eu falei, obviamente, eu não trabalho no programa Fofocalizando, vídeo show, TV fama, então eu não tô aqui pra ficar falando da vida das pessoas, ou de celebridades, então teve gente que entendeu tudo errado o que eu quis falar aqui. Eu a citei no vídeo porque me pediram pra falar dela, me pediram pra falar a respeito de como ela se comporta, da energia dela, por que a vida dela, aparentemente, é um mar de rosas. Claro que a gente sabe que a vida de ninguém é um mar de rosas, a minha não é, a sua também não. É claro também que ela é uma menina que ela teve uma facilidade na vida por ela ter um avô que já era conhecido, etc, então abriu, de uma certa forma, uma porta pra ela na vida profissional. Eu, por exemplo, eu não tive ninguém que me abrisse uma porta, eu tive que abrir as minhas portas. E normalmente eu não tive que abrir, eu tive que arrombar mesmo, eu tive que abrir no peito ou no pé, porque eu não tive ninguém pra me ajudar. As coisas que eu consegui, eu consegui por mim. Mas que bom que ela teve uma pessoa que pôde abrir uma porta pra ela. Obviamente, se ela não tivesse talento nenhum, se ela não fosse a graça de menina que ela é, de mulher, menina, porque ela tem um rostinho tão angelical que parece uma menina, mas se ela não tivesse o talento que ela tem como profissional, ela também não ia conseguir se manter. Isso é óbvio, assim como a gente já viu outras pessoas que foram colocadas na TV e que não ficaram porque realmente não tinham talento algum. Não é o caso dela. Agora, o que eu fico impressionada, e agora eu vou falar aqui, é o seguinte. Como as pessoas que estão lá embaixo, tem aquela crença de meter o pau em quem tá lá em cima. É porque, claro, é muito fácil você meter o pau em quem tá abaixo de você. Agora, você meter o pau em quem tá cima, ou seja, você fica criando uma série de subterfúgios e motivos pra justificar alguma coisa. E muitas vezes, metendo o pau numa pessoa que nunca fez nada contra você. Aliás, tá lá na dela, vivendo a vidinha dela, trabalhando, pagando os próprios impostos, ajudando a movimentar a parte financeira do país, afinal, ela é uma consumidora como todas nós, é uma pessoa agradável, uma pessoa educada. E a outra vai lá, e foram várias que eu vi aqui, mas metendo o pau na menina. Obviamente, a gente não é obrigada a gostar de todo mundo. Tem gente que a gente gosta, profissional que a gente gosta, tem profissional que a gente não gosta. Tem atriz que a gente gosta, tem atriz que a gente não gosta. Isso é normal. Mas, daí, você destilar um veneno em cima da pessoa, isso foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Porque eu era uma pessoa, há uns anos atrás, muitos anos atrás, que eu também tinha essa coisa de falar mal, de meter o pau do nada. E eu aprendi que isso minava a minha prosperidade. E a minha prosperidade em todos os sentidos, não só na área financeira. Então, uma das coisas que eu aprendi na vida, gente, é que quando você vê alguém bem-sucedido, alguém que você olha e fala, puxa, eu queria estar ali, eu gostaria de estar naquele lugar, enfim, ou uma pessoa com muito dinheiro, ou que tem alguma coisa que você gostaria muito, eu aprendi que eu tinha que abençoar aquilo. Então, quando eu vejo alguém que tem muito dinheiro, eu abençoo. Quando eu vejo alguém que tem muito talento, eu abençoo. Quando eu vejo uma pessoa que eu olho, e na minha visão é uma pessoa muito bonita, eu abençoo aquela beleza. Quando eu vejo uma pessoa muito engraçada na TV, eu olho e eu dou risada, eu abençoo o fato da pessoa ter tanto bom humor, e saber fazer a gente rir com tanta facilidade. Então, eu abençoo as virtudes, eu abençoo as qualidades, abençoo a todas as pessoas. Teve uma pessoa até aqui que falou, ah, você citou a Anitta, onde já se fez? A Anitta é exíproca de alguém? Gente, a menina saiu do nada, ela não tinha nada. Ela morava numa casa de um cômodo com a mãe. Ela é uma pessoa que construiu o império que ela tem hoje, o nome que ela tem hoje, graças ao trabalho dela. Ela não deu pra ninguém, ela não comeu ninguém, ela não roubou ninguém, ela não fez nada de errado. Ela é uma pessoa que ela construiu, ela fez o nome dela, através do quê? Do talento dela, através da força de vontade dela, através do foco dela. Gente, como que isso não tem valor? Fala pra mim. Como que isso não tem valor? Como que isso não é um exemplo? Quem que vai ser o exemplo? Aquela dupla de açougueiro? Eles são exemplos, por acaso, de alguma coisa aqui? Não são, né? Eu espero que não seja. Apesar de terem dinheiro, eu acho que não é exemplo pra ninguém. Agora, por que ela não vai ser? Por que Marina Rui Barbosa, que não fez nada pra ninguém, não vai ser? Uma menina bonita, uma menina educada, uma menina meiga, uma menina sorridente. É claro, com certeza, que como ela, como a Anitta, como outras, também tem os mesmos problemas que nós. Elas também têm medos, inseguranças, elas também têm pavor de coisas, têm medos de outras. É óbvio, é claro que tem, são seres humanos, como todo mundo. Então, pra quê? Pra quê? As mulheres julgam umas às outras. Por que que um enfia o dedo na cara da outra pra falar mal de uma outra? Gente, nós mulheres, as qualidades das mulheres, elas precisam ser exaltadas. Exaltadas. Eu fico muito triste quando eu vejo uma mulher metendo pau na outra, uma mulher julgando a outra. É claro que a gente dá a nossa opinião, foi aquilo que eu falei, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente precisa respeitar a outra pessoa. E falar, não, legal, ela não gosta muito dela alguma coisa, mas ela tem o mérito dela? Como não? Então, e criam, criam fantasias na cabeça. Ai, porque ela é muito certinha, ai, porque ela é angílica. Gente, vocês conhecem ela? Vocês sabem como ela é de verdade? Não é porque a pessoa aparece, nacionalmente, com uma postura, quieta na dela, sem auê, sem barraco, sem nada, que a pessoa é uma mosca morta. Sabe? Aliás, essas pessoas da mídia, de mosca morta, elas não têm nada. Então, obviamente, elas têm uma energia diferente da gente, sim, isso tem. Não que elas sejam diferentes de nós, não são, são iguais. Também tem medos, também tem inseguranças, como todo mundo. Mas, elas aprenderam a lidar com o outro lado. Por exemplo, até pelo fato da pessoa ir para uma TV, ir para uma internet, e dar cara a tapa para várias pessoas falarem mal dela e criticarem, e não se abalar com isso, não entrar em depressão, nem para a cama chorar, é porque a pessoa já tem algo a mais trabalhado nela ali. Ela não se importa com a opinião dos outros. E é uma coisa que eu falo muito aqui. Então, gente, por favor, eu acho que a gente precisa, quando eu dou um exemplo para vocês de alguma coisa ou de alguém, e eu dou exemplos de várias pessoas, não só de pessoas bonitas, acho que ela foi a primeira celebridade, não, eu já falei da Suzana Vieira para vocês, já dei o exemplo dela, já dei o exemplo de outras, mas quando eu dou um exemplo, eu queria que, vamos abrir a cabeça, eu não estou aqui falando da vida dela, do casamento, do vestido de noiva dela, gente, eu estou aqui falando sobre o outro aspecto, então vamos, a gente está aqui conversando, a gente está aqui dialogando, a gente está aqui para discutir as coisas e tirar o bom disso, e não para ficar falando mal e se pegando a coisinha pequena. Somos seres pensantes, e como mulher pensa, né? É isso que eu queria que vocês pensassem hoje. Um beijo para vocês. E aí,